Hyper HDR Hum, vamos lá, vou aprimorar ela toda Aparece ele tiro rápido, ela não parece ser tiro lento não Supressor silenciado, menos rokan O rokan se dano não me preocupa muito não Desvio do retículo da mira, atualização da ventilação Isso aqui é interessante, menos geral Bom, tripé, não é interessante Não é interessante Acho que o alcance é menor ou mais forte, acho que esse aqui vai ser bom Dar um caninho a mais pra ela Minha tática é simples Isso aqui é gatilho Isso aqui é gatilho O que é um efeito de ferimento infringido, isso não sei Ah, mas ela é de... Né? Prst, prst Vamos lá Tem dois modos já agora Mata, mata equipe, zona de conflito, não tô afim de zona de conflito não, hein Linha de frente Aí sim Nossa, mas 200% de rank Nem queria tudo isso aí não Nem queria tudo isso aí não Mas o som... Às vezes, acho que eu não estou aqui em direita Não, 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 não não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não o cara nosso chute house chute house express express oi mas o sol carvalho ela é minha lindinha pesquisa mais rápido pensei que ela era mais rápida e aí o Deu uma travadinha muito boa ali. Meu Deus. Deu uma travada. 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 Vamos. Olha os peitinhos! Ah, não deu! Eu troquei de arma, não deu! E aí E aí E aí E aí Nossa, ela é muito lenta Ela é muito lenta Ela é muito lenta pra matar a gente Nossa senhora, muito difícil Pra atirar, nossa, lenta demais Ó Ufa Ela tá atirando já nem deu tempo Eu vou fazer nada A cabeça, inimigo, UAV Não é ruim, mas é lenta Não é ruim, mas é lenta Mas não é ruim Mas não é ruim Mas é lento É Nossa, tomei Tomei Eu peguei! Falei abaixo! Tango abaixo! Falei abaixo! Um tiro, duas baixas. Só um dia. Só um dia. Caralho, essa coisa vai dar um boost gigante de nível. Falei abaixo! Se acertar, é boa! É lento, mas mortal, gente! Um tiro, pum, cai, cara! Um tiro, pum, cai! Mas o sol... ... 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 bastante é, bota o mesmo bagulho, né, o mesmo bagulho, ficou bom vou dar aquela snipada aqui, ah, o crossroad era bom, nem me liguei nem me liguei, esqueci, o crossroad é aquele mapa maiorzinho ok O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?